Olá, quase tudo pronto para a partida, sétimo páreo do programa, 1.300 metros, grama macia. Abriu a porta traseira do Stormgate, acho que é do Fleco, hein? Beleza, fechou, tudo pronto para a partida, todos alinhados, atenção, foi dada a partida pelo sétimo páreo do programa. O Cavalo Ocean Breeze largou com o tempo de atraso, largou ligeiro, Bishop's Quest tomou a ponta, tirou um corpenteiro, Fantasianzo vai tomando a segunda, a segunda colocação, Belagio lá por fora, em terceiro, Barbieri, por junto a cerca interna, correndo em quarto, Gargalos Night, em quinto, Fleco, correndo em seis, vão entrando pela grande curva do sétimo páreo do programa, ponteando o Cavalo, Bishop's Quest, tirou dois corpos de vontade para Fantasianzo, correndo em segundo, Belagio, um corpenteiro, em terceira cabeça, por dentro, Barbieri, correndo em quarto, Gargalos Night, em quinto, Fleco, correndo em sexta, balança comercial por fora, em sétimo, Fit of Fury, por dentro, correndo em oitavo, Fast Break, no último, Correo Ocean Breeze, cruzaram a seta, dois, seis, Santos, vinais, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, e o ponteiro é, Bishop's Quest, mantém cabeça, pescoço, meio corpenteiro, Fantasianzo, segundo, Belagio, correndo em terceira, Barbieri, em quarto, Fleco, correndo em quinto, e o ponteiro, Bishop's Quest, Belagio, vem cortando por fora, um corpo do primeiro para o segundo, meio corpo do primeiro para o segundo, e o ponteiro, Bishop's Quest, tem pescoço, Belagio, avança por fora, Bishop's Quest, tem cabeça, Belagio, vai tentar na primeira colocação, já botou do lado, os dois já vão brigando pela primeira colocação, Belagio com mais ação, do menu, livro cabeça, pescoço, de vantagem, segundo, portanto, Bishop's Quest, aparecendo o Fit of Fury, e também o Fleco brigando pela terceira colocação, na ponta, Belagio, tem um corpo inteiro, Bishop's Quest na dupla, cruza uma faixa final, terceira colocação, ainda para o Fit of Fury, Fleco em quarto, Fantasianzo, Barbieri, balança comercial, agora,